Eu Morro Dormir para eu varnassar E o trágico chegar Vem com leve ser E fico no silêncio Que é agente demais Oh, nunca me senti Tão tupinequim Ninguém me disse Que ia ser tão assim Pensar uma coisa Sabendo que logo Vai esquecer Vem Proteja a vida Com seu papelão Ingravidar De futuro sinal Ainda uma vez Adeus Eu moro Eu moro lá No meu sertão O cada dia Que faz é o pão A culpa é minha Por ser tão Oh, oh, oh Ai, ai Já eu prefiro Indo ser afim Porque eu não vale Mais que um sim Depois de tanto Enfim vivi Mais que quis Se vem Meu bem Vem Segura na minha mão Não há mais motivo Para dizer não Ainda uma vez Adeus Tchau! 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 Eu entreguei pra manga rosa minha mente sã Pintei meu olho e me senti chamão Cruzei os dedos, olhei pra cima Lancei no perfume uma alegria mais divina Eu entreguei pra manga minha mente sã Queimei meu olho e me senti um dijavão Chutei meu coco na canela do nego E o nego bateu Daquele jeito, beijei o bico do pato Fiz minha cabeça Que é mais pra ter certeza E pra não me preocupar no que vier E a conta se eu entreguei pra manga minha mente sã Da manga rosa eu quero um gosto e um ciúme Melão maduro sã, o Tijuá Já botei cabateu Olha nó tudo Vejo outra moça de um bucajá E não me venha da alma de Sherlock Que até o castigo tava batizado Com poesia até o pé lá merece Até merece uma bola de louco Que não quer saber se vocêận dizer Até doch cita e tudo banal 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 AOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o medo de ter que levantar Fica comigo, meu bem Vem me amar, muito cuidado com o meu Olha afetando os lábios teus Quem um dia irá mudar alguma coisa do meu bem-estar Quem um dia irá tratar esse meu medo de ter que levantar Fica comigo, meu bem, vem me amar, muito cuidado com o meu Olha, fitando os lábios teus Que custa acreditar no fogo d'água do mar Onde é manjar? Que é que te faz lembrar desse teu medo de amar? Angústias logo vem voltar Logo vem voltar Logo vem voltar Mas se namora Logo mais Te desço do altar Logo mais Não há nada mais vivo Que um rio eu desconheço Ser ingênuo Desencarre o dinarciso Reflexo mostrou-se tanto E a tal do sentido Que o rio é mais humano Que muito ser vivo E nem por isso É necessário ser tanto difícil A mesma margem que a madura Amolha já Ao infinito Não há nada mais vivo Que um rio eu desconheço Ser ingênuo Desencarne o dinarciso Reflexo mostrou-se tanto E a tal do sentido Que o rio é mais humano Que muito ser vivo E nem por isso É necessário ser tanto difícil A mesma margem que a madura Amolha já Ao infinito Ao infinito E ao evaporar Um pedaço do rio Se lança e se laça Noutro ciclo Mas nunca deixa Te seguir Seu fluxo contínuo Oh, Iara Prima de Emanjá Cante seus segredos Me ajude a nadar Pra que eu possa Achar alguém pra amar E amar Pra sempre Pra ter na vida Um rumo diferente Sem saber Que irei me enganar PHA PHA Ative Sele Aquacito Com Em F Não há nada mais vivo que um rio, eu desconheço Ser ingênuo desencarno eu de narciso Vou ir ar a prima de Emanjá Cante seus segredos, me ajude a nadar Pra que eu possa achar alguém pra amar E amar pra sempre Pra ter na vida o mundo diferente Sem saber que irei me enganar Doa quem doer, mas o verbo mata mais que gente Adoece o professor E os filhos do agente, oh por favor Me tire daqui Hoje já não empulo mais tanta besteira Eu já não suporto não Porque aqui quem manda é uma águia de outra região Doa quem doer, mas o verbo O verbo mata mais que gente E adoece o professor E os filhos do agente, oh por favor Me tire daqui Hoje já não empulo mais tanta besteira Eu já não suporto não Porque aqui quem manda é uma águia de outra região E na próxima vez que aponta o alertor na cara de indivíduo Dele um adjetivo Mas não esquece de indagar Sobre o motivo dele ainda tá lá E vai fazer o que? Melhor deixar acontecer Dar a cara, tá? Pra falar por você Oh meu papai, oh meu rei Xangal Peça para o Xó, se me guia por favor O que é o Xó, se me guia por favor O que é o Xó, se me guia por favor O que é o Xó, se me guia por favor O que é o Xó, se me guia por favor O Xó, se me guia por favor O Xó, se me guia por favor